Olá pessoal, caros estudantes, mais uma vez estamos juntos, eu e o professor Itam Leal, que vocês já conhecem, não é? Nas nossas videoaulas de língua portuguesa aqui pelo canal da Secretaria de Educação do município, mais uma vez juntos para dar continuidade ao nosso ano letivo que está próximo a findar, não é? Mas com muita alegria de estar contribuindo com vocês nesse processo de aprendizado que foi tão dificultoso nesse ano 2021 devido à pandemia do coronavírus. Mais uma vez, me identificando, não é? Eu sou, eu tenho uma baixa estatura, em torno de 1,66m, hoje sou afrodescendente de pele parda, cabelos e barbas crespos e grisalhos, meus olhos são castanhos, hoje eu estou vestido, estou trajando mais uma vez um guardapó ou um jaleco, como se queira dizer, sobre uma camisa preta, estou utilizando também óculos pretos, diários pretos e eu utilizo um aparelho ortodôntico. Então hoje a nossa aula vai falar de mais um gênero textual, não é? Da área narrativa, que vocês com certeza já devem ter lido ou ouvido, não é? Alguém lendo para vocês, ok? Para começar, eu quero para a gente saber mais ou menos que, a gente começar a ter indícios de que gênero textual é esse, eu selecionei algumas imagens aqui do Scooby-Doo, não sei se vocês lembram, não é? Esse desenho, ele não é atual, ele é do final dos anos 1960, ok? Mas ele foi, ao longo do tempo, ele foi sempre repetido, ele foi sempre, ganhou popularidade e passou a ser série de televisão, não é? Depois passou a ser filme, se tornou filme, se tornou filme, depois também se tornou filme de animação, então Scooby-Doo é um desenho muito conhecido de todos, não é? Aqueles que assistem TV aí, desenhos animados na TV aberta, devem com certeza conhecer as histórias da turma do Scooby-Doo, que quando se fala em Scooby-Doo, a gente lembra de se, como é que se diz? Se descobrir determinados crimes, não é? De fantasmas, de enigmas, enigmas, não é? Que ao longo das histórias, eles vão tentando decifrar esses enigmas até desvendar o crime que aconteceu, não é? Então, o nosso texto de hoje fala justamente disso, não é? A nossa aula de hoje fala sobre o gênero textual, ponto de enigma, ok? Ler e reconhecer e usar o maior número de gêneros textuais das diversas esferas discursivas, é o que nós vamos, mais uma vez, colocar em prática aqui hoje. Então, o ponto de enigma é algo que a gente conhece, se não, por leituras, já tivermos feito leituras de contos de enigma, com certeza nós costumamos assistir filmes na TV, na internet, que têm o mesmo tema, o enigma, não é? A descoberta de um crime, a descoberta de um determinado enigma, de algo que vai se desvelando ao decorrer da história, não é? Então, o conto de enigma é justamente isso, é um gênero textual narrativo, literário, cujo elemento principal é o mistério, geralmente um crime a ser desvendado por meio de um raciocínio lógico. Então, é comum nos contos de enigma haver essa tentativa, não é? Pelos personagens principais da história ou pelo personagem principal da história, de desvelar um crime, um enigma, de uma forma lógica, porque no caminho da leitura ou do filme, não é? Como seja lido ou assistido, as pistas vão sendo dadas pelo autor e, aos poucos, nós vamos desvelando ou tentando desvelar o enigma, decifrar esse enigma, quem cometeu o crime, por que cometeu, não é? Então, esse é o conto de enigma, é um conto narrativo, não é? Que desvela um enigma, como o próprio nome diz. Então, como incentivo para vocês sobre contos de enigma, eu quero deixar para vocês essa dica, não é? A fabulosa morte do professor de português. Muito interessante esse livrinho, engraçado, não é? Como o próprio nome diz, ele se passa em torno da morte de um professor de português, que era uma pessoa muito severa, que muitos alunos não gostavam na sala de aula, e que no final tem um desfecho inusitado. O autor do livro é Lourenço Casarré, que é escritor brasileiro, ok? Então, fica a dica. Muito boa essa história. Se não estiver na biblioteca da escola, você pode procurar pela internet, de repente você assiste, é ler online o livro, ok? Mas, como toda narrativa, o conto de enigma também se estrutura desta forma aí, não é? Ele tem essa estrutura, ou tem esses elementos que são da narrativa. Ou ele se passa em um lugar, não é? Um lugar, em um determinado espaço, em um determinado tempo, que nós já sabemos o que é, ok? Personagens que podem se dividir em protagonistas e antagonistas, protagonistas, aqueles que geralmente são os principais. Antagonistas são aqueles que se opõem aos protagonistas, que podem se dividir em bandido e mocinho, não é? Na história. Tem diálogo, claro, não é? Que pode ser direto ou indireto. Tem enredo, que é tudo o que se passa na história, toda a trama, todas as ações da história. E tem um narrador, que ele pode ser um narrador observador, ele pode ser um narrador personagem, ou pode ser um narrador onisciente. Deixo mais uma vez a dica de aulas que já dei a respeito desse tema. Em vídeos anteriores, você pode consultar, ou você pode acessar diretamente pelo canal do YouTube, não é? Da Secretaria Municipal de Educação. Então, vamos em frente. Então, aí, esses elementos, eles são elementos que constituem qualquer tipo de narrativa. Conto, romance, não é? E assim sucessivamente. E os vários tipos de contos que nós já também, que também eu já, em aulas anteriores, eu já expliquei. E continuando a estrutura, como é que ela se apresenta, não é? Como é que ela se dá ao decorrer do texto? Essas aí são, essa estrutura aí, são as etapas de um texto narrativo, não é? A apresentação, a complicação, o clímax e o desfecho, que a gente já sabe o que é, não é? A apresentação mostra a determinada situação considerada equilibrada e estável. Quase sempre expõe as personagens e dados referentes à dimensão temporal e espacial em que transcorrem os fatos narrados. Às vezes, nesta parte, acontece a apresentação do enigma. Outras vezes, o enigma só aparece na complicação. Então, a apresentação vai nos dar uma visão geral da história, apresentando os personagens, não é? Apresentando o local onde a história se passa e tentando dar as pistas iniciais sobre o que vai se passar ao decorrer da história, ao longo da história. Então, aí a complicação ocorre quando há uma perturbação no equilíbrio inicial decorrente de um conflito, tornando-se necessária uma mudança. apresenta as tentativas de elucidar o enigma e, às vezes, ele é desvendado ainda nessa etapa. Então, a complicação vai desenvolver, vai dar as pistas para que a gente, no final da história, chegue a uma conclusão, ou seja, a elucidação desse enigma. O clímax, que é o ponto, vamos dizer assim, o ponto máximo da história, onde o conflito chega ao seu ponto máximo, relata o momento em que a ação chega a ser o ponto crítico o qual conduz ao desfecho. Então, o clímax, vamos dizer assim, é o ponto de maior tensão, que a problemática se, vamos dizer assim, se acirra mais, se torna mais veemente, se torna mais complicada e, a partir daí, é que a gente, depois do clímax, é que vamos partir para o desfecho. O que é desfecho? O desfecho é o que vai dar o resultado final da história. Concretiza-se com a resolução do conflito que, quase sempre, equivale à solução do enigma. Assim, o equilíbrio é reestabelecido. Então, se é que em determinados finais de histórias existe o que a gente pode chamar de equilíbrio, mas acontece uma conclusão que pode ser do gosto do leitor ou não. Às vezes, a gente não gosta do final da história. Então, quais são as características do conto de enigma? Vamos lá? Então, tem como elemento principal o enigma. Algo estranho que acontece que vai ser decifrado aos poucos, ao longo da história. Aí, o narrador, ao longo da história, vai dar as pistas para que se chegue a essa conclusão. Tem como foco principal do enredo a elucidação de enigma por meio do raciocínio lógico. Então, como eu disse, aos poucos, vai se dando pistas que você vai juntando como um quebra-cabeça e, no final, você vai tirar, vai chegar a uma conclusão, vai ter uma solução ao problema. Apresenta as pistas para auxiliar, aí, novamente, no esclarecimento do mistério. Então, aos poucos, tem como personagens um indivíduo que desvenda o enigma, a vítima, o inocente, o suspeito, o culpado, entre outros. Isso não quer dizer que isso é um padrão. Há casos que só tem apenas uma pessoa que vai desvendar e há casos que há mais pessoas que vão tentando desvendar o crime, a situação, o enigma, e aparecem mais personagens e podem ter também poucos personagens, um, dois, três personagens. Então, varia muito. Faz com que o leitor tenha um papel ativo na construção do sentido. Como assim o leitor vai ter um papel ativo na construção do sentido? É porque, ao longo da história, você vai montando o quebra-cabeça na sua mente de forma subjetiva, vai juntando as partes, vai também imaginando cenários, vai imaginando os acontecimentos, de forma que você constrói junto com o autor da história aquilo que ele escreveu. Então, você elabora mentalmente e vai decifrando junto com o autor o que acontece na história. Pode apresentar um narrador que não participa do enredo ou um narrador-personagem. Isso daí é também um elemento de qualquer narrativa. Existem, como eu já disse antes, vários tipos de narradores. Esse narrador pode ser um personagem da história ou ele pode ser simplesmente um narrador que está contando ali sem interferir na história. Ok? Estrutura-se em apresentação, complicação, clímax e desfecho. Então, a narrativa enigmática, ela, mais uma vez, como qualquer outro tipo de narrativa, apresenta essa estrutura aí. Vamos dizer, essas etapas da história. A apresentação, a complicação, o clímax e o desfecho. Certo? É um tipo particular de narrativa policial. Então, o gênero textual conto de enigma, ele também pode ser considerado um conto policial. Porque, muitas vezes, nessas histórias, nós vemos personagens como detetives, policiais, que vão tentar resolver toda a problemática, ou seja, resolver o enigma que se passa na história. vai tentar descobrir um crime. É o que geralmente acontece nesse tipo de conto. Possui tipologia de base narrativa, então, narração, ok? Mas, pode conter diferentes sequências tipológicas a serviço da narração. Então, dentro de um texto desse, além da narrativa, nós podemos ver a descrição, vai descrever as cenas, claro, vai ter o diálogo, é um gênero dialogal, vai ter injutiva, quando o autor, ele tem trechos que ele vai, vamos dizer assim, dando instruções, não é? Preditiva, ou seja, vai dizer, ou vai, pelo menos, opinar no que pode vir a acontecer futuramente na história. Dissertativa, é quando ele tenta, o narrador, tenta colocar uma opinião, dar uma opinião sobre a história, não é? E explicativa. Então, explicativo, o nome já diz, tenta dar uma explicação a determinados trechos da história, ok? Então, eu trouxe para vocês hoje, para a gente ter como exemplo um conto de enigma, uma história chamada Artizana, de Léon Bloy, que é, era, um escritor francês, ok? Vamos ver aqui. Não vou ler toda a história, porque nosso tempo é curto, ok? Mas vou dando as pistas para que a gente entenda um pouco, tenha uma ideia de como se passa a história, não é? De como se passa aquelas quatro partes, não é? Apresentação, complicação, clímax e desfecho. Então, a Artizana. A Artizana é um tipo de chá feito de ervas para determinados problemas de saúde, ok? Léon Bloy é o autor. Jacques considerou-se verdadeiramente ignóbil. Era odioso continuar ali no escuro, como um espião sacrílego, enquanto aquela mulher que ele desconhecia inteiramente se confessava. Neste caso, porém, deveria ter se afastado assim que ela chegara com o padre ou pelo menos ter feito algum barulho a fim de advertir-os da presença de um estranho. Agora era demasiado tarde e horrível indescrição e horrível indescrição só poderia agravar-se. Desocupado, a procura como as centopeias de um recanto fresco no fim desse dia canicular, tivera a fantasia, um tanto em desacordo com as suas fantasias habituais, de entrar na velha igreja e puseram-se a devanear com os olhos fitos na grande rosácea que aos poucos se extinguia. Alguns minutos depois, se tornava sem saber como nem porquê, testemunha involuntária de uma confissão. É verdade que o que ouvia não passava de um coxismo distinto e sem nitidez. Para o fim, porém, o colóquio pareceu animar-se. Aqui e ali distinguiam-se em algumas sílabas, emergindo do rio opaco daquela conversa de confessionário e o rapaz que, por milagre nada, tinha de um refinado patife, sentiu medo de surpreender confissões que, evidentemente, não lhe eram destinadas. De repente, o que receava aconteceu. Pareceu operar-se violento redemoinho, cujas ondas bramiam, separando-se como para deixar surgir um monstro e o intruso, esmagado de espanto, ouviu estas palavras proferidas com impaciência. Estou lhe dizendo, padre, que pus veneno na tizana e nada mais a mulher de rosto invisível ergueu-se do genoflexório e silenciosamente desapareceu na espessura das trevas. Então, temos aí já uma apresentação da história e temos já lançado o enigma. Ok? Então, temos aí a apresentação. Durante o corpo do texto, nós vamos ter com certeza a complicação. Não é? Nesse caso aqui, como eu falei, eu não vou ler toda a história, mas o rapaz, o Jacques, ele começa a tentar imaginar o que é que se passa. De repente, ele descobre que aquela mulher, olha aí a complicação, aquela mulher que se confessara era a sua mãe. Ok? e ao longo do texto, o autor vai dando as devidas pistas para que a gente tente encontrar a solução do enigma. Vamos ver aqui. Olha só, vamos continuar. Já no final da história, um pouco. O que é que acontece? deixa eu diminuir só mais um pouquinho aqui, que o texto ficou muito grande. O que é que acontece? Depois de toda a história, depois de ele ter descoberto que era a mãe dele, que tinha ido se confessar, era verdade, então, que ela fora confessar-se. Ela não dormira na igreja e essa abominável catástrofe não era um pesadelo, como um minuto antes absurdamente imaginara. Não caiu, mas fez-se muito pálido e a mãe se assustou. Nesse caso aqui, ele já havia chegado em casa, ok? Que tens, meu filho? Estás sofrendo, ocultando alguma coisa de tua mãe? Devias ter mais confiança nela, que só ama a ti, que não tem senão a ti. Como me olhas, querido? Mas que tens? Fazes-me medo. Tomou amorosamente nos braços. Ouve-me bem, meu meninão, eu não sou curiosa, bem sabes, e não quero ser teu juiz. Não me digas nada se não quiseres dizer, mas deixa-me cuidar de ti. Vais já para a cama. Enquanto isso, vou te fazer uma comidinha bem leve, que eu mesma te levarei, e, se tiveres febre esta noite, eu te prepararei uma tizana. Desta vez, Jacques rolou no chão, até que, enfim, suspirou a mulher um pouco fatigada e, o melhor, estendendo a mão para uma campainha. Jacques tinha um aneurisma no último grau e sua mãe tinha um amante que não queria ser padrasto. Então, observem que o enigma aqui está desvelado, não é? Nós temos aqui o clímax. Quando a mãe dele mostra, não é? Quando ele começa a sentir as dores aqui, que são pistas, ele está pálido, etc. Então, já começa a se perceber que ele está sentindo alguma coisa. E, no final, nós percebemos que essa parte é do clímax, em que a tensão aumenta, em que Jacques chega em casa assustado por saber que a mãe havia envenenado alguém, ok? Tinha colocado veneno no chá de alguém, na tisana. E a gente percebe aqui no final que quem foi envenenado foi o próprio Jacques. A mãe havia o envenenado porque ela tinha um amante e esse amante não queria ser padrasto e ela também não queria perder o amante. no final ela mata o próprio filho para ficar com o amante. Então, o conto de Enigma tem essas características, ok? Ele vai aos poucos se desvelando toda a trama da história para que no final haja um desfecho que muitas vezes não é aquele que nós esperamos. Ele nos surpreende. Então, essa é a nossa aula de hoje, ok? Temos aí o conto de Enigma que é um estilo narrativo muito interessante e que você pode ter acesso, como eu falei, pode utilizar a biblioteca da escola ou pode muitas vezes ver através da internet esse tipo de conto. Você vai com certeza encontrar. Então, gente, eu quero agradecer a todos pela participação, pela aula. Então, deixei aqui o acesso da história, vocês podem ver aí a história que foi contada. e até mais, até breve, essa é a narrativa de Enigma. Então, como nós falamos, é uma narrativa de Enigma, é uma narrativa que, como o próprio nome diz, vai resolver um determinado mistério, um determinado crime. É um estilo de narrativa muito atraente para quem gosta de ler, porque ela vai, assim, aos poucos, ativando a nossa criatividade imaginativa. porque você vai tentar desvelar o crime junto com o autor ao decorrer da história. Então, a dica que eu deixei, se você tiver acesso, tenha uma boa leitura. Então, até mais. Obrigado. Até a próxima aula. Abraço.